Agora ele já baniu o nosso time de sangramento Ele não vai usar nenhum Ele não vai usar essa comandante né Porque É time que se usa não né Então vamos começar com o meu time mais safe Tapinha Deixa eu ver se meu camus tá de roca ainda Beleza meu camus tá de roca E fechou Fechou O tubo Meu tá 3-3-5-4 O cara já veio com quem? Já veio com o dragão marinha ali ó Já veio querendo acabar com a nossa estreia Se ele puxar o cano Ele Ele vai gerar 2 de energia a mais né Se ele não puxar o cano Eu vou anular 2 de energia dele Aí o cano gasta todas as energias Ah ainda dá pra ele jogar Nossa que tempo de energia que esse time tem cara 5 de energia extra Não o cara tá no automático né Aí é vergonha Aí é vergonha Aí merece que existir Essas gameplay nem merecem pro YouTube Agora ele voltou a jogar? Será que ele voltou a jogar? É agora Agora ele voltou a jogar Ele não tem energia pro Pro cano dele Vai ter só 2 de energia Ele no pé nos dois primeiros Vamos no doco Pra gente não tomar aquele dano cabuloso né É Yoga divino Tchau Foi bom sua participação até o momento Vamos ver se eu consigo congelar ele aqui ó Mais uma roca aí ó Isso roca Oh roca divina aqui ó Roca divina Agora a gente já tenta dar gelo divino aqui né Na turma Não mas se eu congelar os sapores O gargão marinho depois poderia Me colocar no triângulo e E finish né Aí ó Já garantei aqui ó Nossa Desembolei pra caramba aqui vai Eu vou ver se eu reseto esse Esse Orfeu Não mas o Orfeu ele tá com O selim lá né Aí é complicado Vou ver se eu consigo Tancar aqui O Belcano Congelar ele né Beleza Beleza Nossa senhora cara, é um roubo, esse cara aqui é um roubo Vamos ver, eu acho que ele vai perder a vez né, vamos contar com a sorte aí se ele vai perder a vez ou não Vamos ver se a gente vai bater no Orfeu aqui, que ele tá tocando congelado velho, como assim um cara congelado, tá tocando congelado, congelou aí de novo, perfeito, roubado Olha, estreamos aí muito bem Olha só que time é isso hein, gostei desse time, partemmes aí de ostentação de caríssima, eu tenho yoga divino, cê sabe né cara Eu ainda tenho uma yoga divina, eu vou usar meu time de sangramento Ah, mas ele baniou o Doki, então eu não vou usar o time de sangramento não Mas eu tenho meu time de artemis ainda Aí meu yoga divino, o que eu posso colocar aqui no lugar então hein Deixa eu pensar Calma, Saori né Mas eu vou eliminar com quem, só com o Afrodite mesmo Se o Afrodite fica uma violência diária aqui ó Seu tempo tá acabando e eu não tô achando ninguém aqui Vai cair então, acabou o tempo, vai cair É cheio de controle, entendeu, é cheio de controle Compe das crianças, acho que não dava não, o Job E por que que é Jon, né, por que que daria a compa das crianças agora É só ele dar ataque base com todo mundo A partir do momento que ele pode dar ataque base, o Camus não tanca tanto dano, né Aqui ele teria ataque base do Camus e do Hada, aí acabou Não quer dizer nem o Hada, é, o Hada teria que dar ataque base, né Então vamos tentar congelar esse moço aqui Ou qualquer personagem de congelamento velho, nem sei o que esperar deles Mas acho que eu vou perder pro Orfeu Orfeu vai causar muito dano em mim ainda Pô, mas podia dar gelinho no pé, né, me ajuda aí Ah, esqueci, velho, que tem que socializar o Orfeu, né Rapinha, não dá pra jogar com Orfeu Ah, deixa eu pensar Ah, vamos tacando ainda Tem esperança do Afrodite mito ainda na rodada 3, né Bem feito, trouxa E contar agora com o nosso amigão aqui Se ele não congelar aqui, a gente tá meio ferrado, né Não, ele não congelou, quem? Um único que tem congelamento Ah, pelo menos, beleza Foi pra Kukui Vamos nesse errado aqui que é perigoso também Ah, o Afrodite deu uma mitada, hein Não sei se foi a melhor jogada não, hein Congela, só congela Não congelou ninguém, cara Nem vou gastar minhas energias Ah, sério isso? Ah, não, vai Que loucura Oh, se tivesse um dente ali, hein Se tivesse um dente Ele tá com um selo, né, velho Um selo aí é forçar a amizade demais, né Foi só um selo que o Yoga Divino conseguiu botar Quem que tava no lugar do Kaim? Que não era o Kaim aqui, velho Ah, era o Kambus normal E aí, Saulo? Seja bem-vindo, Saulo Aquela ali foi um roubo Eu tô aqui testando o meu Ah, minhas builds de formação de gelo, né A live da formação de gelo Ah, sério que o Poseidon do cara já tá jogando primeiro que o meu, velho Poseidon tem com um speed 500, speed básico, loucura Ah, e você brinca demais comigo, né E aquele Saga vai pular na nossa frente Eu não entendi isso aí não, cara Mas tudo bem Ah, não, ele dá paralisia não, tá certo Já virou a lenda aí? Poxa, você vai fazer isso mais comigo não, cara Ainda tem um ataque 2 ainda Ih, já virou lenda também Caramba, hein, Safrodite aí Só não é mais mito Porque ainda tem um divino ainda pra mitar mais que ele A gente espera, né O Sephiroth Jamais, viu Ficamos divino É divino, viu Eu falei com ele que ele ia ser meta Desde que ele tava no servidor de teste, gente Galera, não acreditou Que a Tencent agora não lança mais a Ioris Divino Beleza, tem um gelinho no pé aqui dos dois Talvez os dois nem joguem mais nas próximas vezes Ele ficando invisível ali Ele vai fazer com que o cano dele fique visível No momento que o Afogit jogar Ficou visível o cano dele Ah, mas Eu podia acertar primeiro, né Eu não sei o que o cano dele vai poder fazer não Ah, isso aí foi bom, hein Mas eu vou fazer isso aqui com você, cara Ainda vou fazer isso aqui com você, cara E ainda vou fazer isso aqui com você Pronto Que lindo, que lindo Vamos ver A gente tem ainda mais 46 minutos de PVP Será que eu chego no Diamante 3? Será? Tchau 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 Tchau